Salve galera do PVT, estamos aqui com essa fera, o Arley Alves aqui, já com luta marcada, né Arley? É isso aí, estamos com luta marcada agora. Qual o nome do oponente? Vamos lutar com o Alan Joban, estamos treinando aí focado, preparado para essa luta, se Deus quiser chegar lá e causar, fazer um bom desempenho, dar um bom resultado aí para a torcida, para a galera do Brasil. Está lutando em casa, está lutando em Minas Gerais, então não tem coisa melhor. Vai ser Uberlândia aí, e o Tuf, qual foi a importância desse Tuf para você, o Arley? Então, Tuf para mim foi de uma grande importância, acho que eu amadureci muito, só peguei e prendei, exatamente, cheguei como zebra, comecei como quem não queria nada, fui jogando minha bola pelo cantinho, vi oportunidade, marquei os quatro golaços lá, graças a Deus, bônus, nocaute, finalização. Pô, fiquei muito feliz com o meu desempenho na casa, acho que eu amadureci muito e estou, não vejo a hora de poder estrear no UFC para me poder ver aí, para poder dar o meu melhor resultado e poder confirmar aí esse amadurecimento que eu passei na casa. E a volta do teu parceiro de treinos aí, Anderson Silva, como é que está o Anderson aí com vocês? Então, o Anderson voltou bem focado, está chutando bem, está batendo bem, já voltou aquele mesmo ritmo de sempre, aquele jogo chato dele, imprevisível, e é cotovelo para lá, cotovelo para cá, e chuta de lado, e chuta de costas, e faz um monte de coisa. O Anderson é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe do que vem dele, então ele está focado, acho que Nick Dias, Nick Dias está ferrado. E você, cara, muita gente apostando aqui, falando da sua evolução, como é que está a tua cabeça nesse sentido aí? Tu já está entrando aí pensando em cinturão, ou vai devagarzinho aí, galgando os passos dessa categoria dos meio-médios? Não, não, estou chegando agora, acho que tudo tem seu tempo, acho que uma coisa é feita no tempo errado e a gente pode estragar, então, eu estou calmo, estou tranquilo, eu quero curtir, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir à vontade, e assim, já estou com uma, na verdade, eu tento não botar pressão em mim, de favoritismo nem nada, até porque eu acho que o favorito é quem treina mais, então estou tentando dar o meu melhor, tentando treinar, para chegar lá e poder dar o meu melhor, e cinturão daqui a uns dois, três anos aí, quem sabe, tem muita gente dura nessa categoria, eu quero passar por todos eles, para quando eu meter a mão no cinturão, não largar nunca mais. E seus parceiros de tufe aí estão já certos na edição de Barueri, né, você vai lutar em Uberlândia, eles vão lutar em Barueri, o cara de sapato pega o Patrick Cummings, que é aquele wrestler que lutou com o Daniel Comier, e o Marcos Rogério Pezão pega o Igor Procrait, o que a gente pode esperar aí dos dois nesse UFC? Então, Pezão, vamos falar primeiro do Pezão, o Pezão tem uma mão muito dura, um jogo aguerrido, um jogo para frente, e o Procrait, acho que a última luta dele foi contra o Rafael Feijão, se eu não me engano, ele é um atleta duro, mas com o Feijão ele não conseguiu nem aparecer para lutar, o Feijão destruiu ele logo no primeiro, no comecinho do segundo, eu não lembro, e assim, o Pezão também está muito aguerrido, até está muito duro, essa luta vai ser uma luta boa, se Deus quiser, comemorando minha vitória, eu vou estar lá para ver meus amigos lutarem, está torcendo por eles, e o cara de sapato é um atleta excepcional, assim, vai jogar com o Wrestling, tem uma boa defesa de queda dele, ele gosta de ter uma mão muito rápida, a mão dele entrando não tem quem segura, ele provou isso no Tuf, nocauteando os grandes strikers, e finalizando também, grandes strikers, então, eu acho que o cara de sapato está bem preparado para lutar com qualquer um dessa categoria aí, e assim, vamos torcer para eles, né, vamos torcer para eles aí, espero depois da minha luta com a vitória, em nome de Jesus aí, se Deus quiser, estar lá comemorando a vitória dos meus amigos e com eles lá na luta. Show, obrigado por ter vindo. Valeu, valeu, valeu galera PVT, tamo junto.